Então, Tereza, teve essa declaração aí, né, do Pedro Cardoso, nessa entrevista que estava fazendo na CNN e realmente ele lacrou aí, né, não tem mais muito o que falar. Realmente, essa hipocrisia, né, da imprensa brasileira, ela causa até vergonha alheia, né, porque ela continua falando de Bolsonaro, muitas vezes enchendo a bola de Bolsonaro, continua falando de Sérgio Moro, enchendo a bola de Sérgio Moro. Sérgio Moro não é só, né, não só fez parte do governo, de um torturador, como falou o Pedro Cardoso, né, ele foi o artífice de toda a derrocada do Brasil, ele já começa ali na Operação Lava Jato em 2013, né, lá em Grena em 2014, com apenas com uma finalidade, apiar o PT do poder, retirar a Dilma do poder. Eles imaginaram, imaginavam que com aqueles escândalos que estavam saindo ali diariamente, né, na mídia, com aquele tubo de esgoto saindo dinheiro, né, e eles conseguiriam derrotar a Dilma na eleição contra o Aécio Neves. Então, a Lava Jato, ela surge exatamente para isso, para que o Aécio ganhasse a eleição de 2014. Como? Porque você veja que ela foi totalmente direcionada ali, né, o próprio doleiro, né, de estimação do Sérgio Moro, né, o Alberto Iussef, que vem desde o caso Banestado, como você falou muito bem, né, então, isso vem e ele é, tudo começa ali com uma declaração, né, do Alberto Iussef, uma delação premiada que, na verdade, não tinha nem condições de ocorrer. Como foi? Não tem aquele, é, é, aquela série, o mecanismo, aquele delegado que começa tudo lá da Lava Jato, que é até interpretado lá, salvo engano, pelo Celta Almelo, ele fala que nem tinha como aquela delação ali sair, porque o próprio Alberto Iussef confessa que mentiu, né, porque ele mentiu para não falar coisas ligadas ao Dário Messi, que era conhecido como o doleiro dos doleiros, porque tinha medo com relação à sua própria vida, né, é, é, medo de que acontecesse alguma coisa com ele, com a família dele. Como é que você vai pegar a, uma delação, né, um depoimento de uma pessoa que confessa que mentiu? que não falou a verdade? É, muito certo. Então, não apenas ele, ele faz ali, então, como ali a Lava Jato? Não com, não com medo com a Lava Jato, com todas aquela questão, né, o William Wack na televisão, a Globo todo dia, não, a roubalheira, o maior escândalo de corrupção do mundo, a maior roubalheira que aconteceu quando os governos do PT e tal, o Mensalão durou, uma novela que durou aí 21 anos, né, foi a novela mais demorada da Rede Globo, demorou 21 anos o Mensalão. Com aquilo tudo, eles não conseguiram que o Aécio ganhasse as eleições. Foi uma diferença pequena, mas a Dilma se reelegeu. E aí a Lava Jato continua, né, depois a Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro trabalhou em conluio com o Deltan Dallagnol, para a colheita de provas, instruindo, orientando. O Sérgio Moro era como se fosse o chefe ali, né, da quadrilha. E ali, ele ia orientando ali, né, os seus palmandados, faz isso, faz aquilo. Quando o papel de um juiz era ele ser imparcial ali, né, dar os mesmos direitos de defesa que estava dando a acusação, né, ele deveria zelar para dar o mesmo direito de produção de provas. E você vê que ele orientava o que fazer e quem seria investigado, quem não seria. Você vê que a declara, a Vaza Jato revela aqui, ele falou, não, Fernando Henrique, não, não investiga, que esse é um dos nossos. E como é que havia um coluio com os juízes da outras instâncias, né, ah, o Fachin é nosso, ahá, uhul, o Fachin é nosso, né, o Fux é de confiança. Então, você tinha ali todo um coluio ali para a condenação do Lula. O único objetivo deles era condenar o Lula. Nessa última entrevista ali, nessa entrevista aí que o Lula deu ali no 247, que participa, né, aquela jornalista ali, Tereza Cruvinel, que foi dito ali, né, que ela foi a primeira jornalista a falar que o alvo era o Lula, né. Ou seja, o alvo sempre foi ali o Lula PT. E aquilo ali destruiu as empresas brasileiras. Muito. Não só era para retirar a Dilma do poder e prender o Lula, como era para destruir as empresas brasileiras, que era um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Então, além de ser... Verdade. Agora, moralmente desqualificado, como disse o Pedro Cardoso, ele é um traidor da pátria, ele é um lesa pátria, né, ele destruiu aí o setor da economia brasileira. Segundo estudos, ele é responsável aí por mais, né, de queda no PIB e uma perda de mais de 4 milhões de empregos. Esse setor da economia, que era um setor dinâmico da construção civil, que o Brasil participava, a Odebrecht participava, era chamada a participar de licitações no mundo inteiro, principalmente para construir plataformas de petróleo, entendeu? E você vê que ela foi completamente banida. As empresas brasileiras estavam construindo em toda a América Latina, na África, né? Sabe, uma das questões que foi dado o golpe, né? Foi dado o golpe lá, a invasão do Iraque, né? O golpe não, melhor dizendo, a invasão do Iraque, né? Onde foi ali retirado o Saddam Hussein do poder, o ditador Saddam Hussein, mas eles não invadiram o Iraque para fazer nenhum benefício à população, porque a população do Iraque, mesmo vivendo na ditadura ali do Saddam Hussein, vivia muito melhor do que depois que os Estados Unidos invadiram lá, né? Sim. Outros motivos, além de tomar com aquele papo de que o Saddam Hussein estava, né? Armas. Desenvolvendo armas químicas, armas nucleares, isso e aquilo, armas biológicas, isso e aquilo, que não encontraram nada. Um dos motivos, além de tomar o petróleo do Iraque, é porque o Iraque estava comprando e vendendo em euro. O Iraque estava comprando e vendendo petróleo em euro. Com isso, o que iria ocorrer? Os países da OPEP têm uma lei, uma norma, que o petróleo deve ser comprado e vendido com o dólar. E é isso que estabiliza e faz da moeda americana ser a moeda do mundo. É isso que dá o lastro ao dólar, porque você usa para comprar um dos principais ativos do mundo, que é o petróleo, os derivados de petróleo, que o plástico é derivado de petróleo, né? Que muita gente não sabe, né? Então, não é só gasolina, não é só diesel. Então, você tem uma série de produtos que são, né? A matéria-prima é o petróleo. Então, você veja que não é uma matéria-prima qualquer. Então, aí, tanto que você vê que ali na guerra do Iraque, a França e a Alemanha, que estavam comprando e vendendo, o Iraque estava vendendo petróleo, né? Para a França e a Inglaterra, através de euro. Você vê que a França e a Inglaterra... Não, a França e a Alemanha, corrigindo aqui, a França e a Alemanha estavam comprando o petróleo do Iraque com o euro. Aí você veja que a França e a Alemanha são contra a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? E os Estados Unidos só têm o apoio da Inglaterra. Então, eles fazem isso porque isso iria provocar uma maxidesvalorização do dólar, avaliada em 30%. Porque se é isso que dá o lastro ao dólar como uma moeda universal, se é o fato do dólar ser a moeda utilizada, a única moeda utilizada para comprar e vender petróleo ali nessa norma lá firmada entre os países da OPEP, né? Que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, entendeu? Então, se é o dólar que é a moeda utilizada, se ela deixa de ser, aí acabou o lastro do petróleo. Por que o petróleo é a moeda universal? Não tem mais lastro, porque antes o lastro, Tereza, era o ouro. Ou seja, você emitia a moeda conforme a sua reserva em ouro, aquilo era calculado. Sim. Ou seja, qual é o valor da moeda? Quanto mais ouro você tem na sua reserva, você fala, tem o tanto de moeda emitido, divide, isso dá o valor do que você tem aí da sua moeda. Quando eles mudam o sistema e deixa de ser o ouro, e o dólar passa a ser a moeda universal, por quê? Qual é o lastro do dólar? É o petróleo. Essa é a moeda utilizada na compra e venda do petróleo. Sim. É uma das maiores riquezas do mundo. Então, aí, isso iria provocar. E aí, eles, inclusive, iam causar também um desequilíbrio na região, porque o Iraque já estava fazendo sua reserva em euro, que era uma moeda, à época, muito mais valorizada que o dólar. Então, o Iraque ia ter uma moeda muito mais forte do que os outros países que compravam e vendiam em dólar, se os Estados Unidos não invadissem lá. Mas não só isso, mas um dos motivos que os Estados Unidos invadiram ali o Iraque é porque as empresas brasileiras que construíam tudo no Iraque. Como o Iraque não tinha uma relação com os Estados Unidos, eles pegavam as empresas brasileiras para construir lá. Tudo era construído lá, pelas empresas brasileiras. E uma das coisas que fez também os Estados Unidos invadirem o Iraque foi para tirar as empresas brasileiras e colocar as empresas dele lá para construir as coisas. E a Lava Jato, voltando lá, não? Ele não é só uma figura moralmente desqualificada, sem querer te interromper, interessa, para concluir o raciocínio, como ele é um traidor da pátria, um lesa pátria. É através da Lava Jato que todos esses planos do mal são concluídos, são executados. A destruição das empresas, a destruição dos empregos, não só da engenharia, como da construção civil, como a da indústria naval, essa cadeia do petróleo e gás. Tudo isso é destruído, como a própria política é criminalizada, a população é imbecilizada. E nós chegamos aonde chegamos aqui, onde muitas pessoas que, com essa lavagem cerebral, até hoje, acreditam que Moro é um herói. Não vê por essa análise que você fez, é muito bem, não é? Que Moro, na verdade, destruiu muitos postos de trabalho, que ele poderia apurar, ele poderia, se fosse feita a denúncia, fazer apuração, mas eles fizeram, foi um teatro, para causar... Você vê que é uma coisa tão absurda que eles colocavam... Isso aí que o Pedro Cardoso fala é muito interessante, porque a mídia não fazia questão nem de disfarçar. Eles colocaram... Saiu como capa de revista o Moro e o Lula num ringue, lutando o voto. Você lembra disso? Lembro! Pois é! Nossa, a imprensa brasileira... Ela tinha que fazer uma meia-culpa, não é? Fazer uma análise, porque os jornalistas, investigativos, não foram para dentro para pesquisar se realmente o Lula estava sendo cúlpice de alguma coisa. aceitaram o que o Moro disse. O Moro montou um processo mentiroso. A justiça brasileira perdeu muito, muito, ela vai ter que se recuperar. E ele continua ainda fazendo as besteiras, porque lá em Curitiba está o problema lá, que ele tirou o juiz, essa questão do Tecla Durand, denunciar tudo que ele denunciou. e tem tudo isso. É uma conversa que a gente vai ter que voltar a fazer, não é, doutor Esmeralda? É, não, com certeza. Porque ela é longa. Essa coisa do Tecla... Moro não deveria ter ganhado a eleição se o povo brasileiro tivesse... não sido... Vai saber as forças, né? Vai saber as forças nacionais e internacionais que se moveram para eleger o Moro, né? Sim, dinheiro, muito dinheiro. Porque ele é um asset, né? Ele é um asset do estadunidense, né? Exatamente. Você lembra quantos prêmios o Moro recebeu lá nos Estados Unidos? Aquela empresa lá nos Estados Unidos. Ele foi ensinar lá, então ele é um ativo dos estadunidenses. Ele foi advogar para a empresa lá nos Estados Unidos, que é uma empresa que... Ele foi advogar também para o Debrecht, né? E aí garantiram a eleição dele do Deltão Dallagnol para que eles tenham imunidade parlamentar e possam passar... Com todos esses processos que podem vir a ocorrer contra eles, eles possam passar isso aí de uma forma menos impactante, entendeu? Então, eles são ativos aí, né? Se revelou segredos que foram revelados, informações que foram dadas. Inclusive pela própria PGR, com acordos aí de colaboração com o Deep State, né? O Estado Profundo Americano, os órgãos de investigação americano, toda uma série de segredos que foram passados da própria Petrobras que até instruíram ações que foram movidas lá contra a própria Petrobras ali nos Estados Unidos, que a Petrobras teve que pagar bilhões aí de indenização aos acionistas americanos. Inclusive o Deltão Dallagnol queria embolsar mais de 2 bilhões para uma fundação ali de um dinheiro que retornou dessas multas, como se fosse aí uma transação totalmente suspeita. E aí até o Supremo Tribunal Federal, em decisão, né? disse que não era possível que esse dinheiro ficasse aí sobre uma fundação de direito privado, né? Ainda que fosse ligado... No controle deles, né? No controle. A fundação lá, criada lá pelo Deltão Dallagnol, para gerir aí esses mais de 2 bilhões. É muita massa. De uma forma suspeita, né? Muitos especularam como um pagamento, né? Pelos bons serviços prestados, né? Ah, tá. Não sei que bom serviço.